Usar enzimas do fígado, que são aquelas, a esgota e a GPT, que são aquelas que aumentam quando tem alguma lesão nas células hepáticas. Então, tem que monitorar para você não perder ou prevenir que haja uma evolução. Porque na evolução, você vai ter cirrose, mesmo que você começou aquilo por sobrepeso, vai dar cirrose, vai dar e pode propiciar, depois que entra em cirrose, pode propiciar o aparecimento do câncer hepático, que é o hepatocarcinoma. Então, só um sobrepeso acabou, se não cuidar, se não se policiar, pode acabar morrendo por um câncer de fígado. E a gente não é acostumado a fazer exame no fígado para identificar se tem algum problema. Não. É recomendado que se faça ou existem pessoas, essas que vocês tomam, que devem ficar mais alerta? Isso, daí, se você tiver, ou se você se tornar, aumentar a gordura abdominal nesses parâmetros que eu falei, acima dessas medidas, já é uma, já é uma, já é um sinal que você tem que procurar um médico. Daí, ele vai investigar com ecografia, tomografia, às vezes faz até ressonância, mas o melhor mesmo é o tal da elastografia transitória, que ela consegue medir a elasticidade do fígado e ver se quanto de gordura deve ter. Mas eu não sei, não ouvi falar dele ainda em Blumenau. Em outros centros já tem, mas aqui em Blumenau eu não ouvi ainda. Ou então, como tem aquela história de entrar na hepatite, que o diagnóstico diferencial das hepatites, às vezes depende de biópsia, tem que às vezes até fazer uma biópsia para ver em que nível está essa evolução. E aqueles que costumam beber, tem que fazer uma visita ao médico para ver como estão as suas enzimas hepáticas. Com mais frequência, né? E tratamento, doutora, descoberto uma vez esse problema, essa gordura no fígado, tratamento é fácil, é só regular a alimentação? Regular a alimentação e fazer exercício. É isso que eles recomendam para reverter. Também não é toda a estetose que é anormal, né? Vamos dizer assim, nós temos pelo menos 5%, ou podemos ter pelo menos 5% das células do fígado com acúmulo de gordura. E isso é normal. A partir daí, principalmente quando chega a 10%, é que nós vamos começar a ter algum cuidado com, como sendo isso, patogênico. Certo, doutora. Obrigada pela participação de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Imagina, eu vou te convidar para assistir um VT aqui comigo, pode ser? Claro. Então tá bom, vamos ver, a gente vai falar.